Por que os empresários bilionários de Santa Catarina querem tanto eleger Bolsonaro e Jorginho? Pra entender, ouça os áudios de uma reunião entre o secretário da Fazenda e o empresário Luciano Hang, conhecido como o velho da Havan, onde ele tenta obter vantagens para a sua empresa a qualquer custo. E eu tenho que pagar o salário dos professores? Eu tô na iminência de atrasar salário? Atraso salário. Atraso salário. Paulo, vai me desculpar. Atraso salário, bebida. Não, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês pra pagar o diabo dos professores? Devita a metade. Ouça de novo. Vocês estão pensando só no imposto de vocês pra pagar o diabo dos professores? Devita a metade. Vá lavar a boca, rapaz, Luciano. Agora eu tive que nós precisarmos de Bolsonaro. O empresário decente. Devita a metade. Destruir a educação pra tornar os super ricos ainda mais ricos? É só você na urna que pode dar a resposta.